100 famílias teriam sido retiradas de uma ocupação ilegal na mata, as margens da PB-008. Vamos ver. Alguns dias a gente localizou aqui uma invasão, desmatamento aqui nessa área preservada. E a gente veio aqui, localizou alguns barracos, pediu para as pessoas saírem educadamente. A gente, ninguém, houve agressão, não teve nada que denegriça a imagem da nossa instituição. Mas a gente pediu e chamamos aí um apoio para nos ajudar a tirar o material apreendido. Barracos, madeira cortada, desmatamento aqui está feito. Já tem aqui a materialidade do crime, não tem o flagrante porque a gente não viu ninguém cortando a madeira. Mas muita gente chorando aí, querendo voltar, querendo residência aqui. Não é ambiente de residência. Na verdade, essa mata aqui não é para estar havendo desmatamento. E informe de algumas pessoas que aqui tinha cerca de 100 famílias. Então a gente está aqui tomando as providências para que não venha crescer e venha acontecer mais, aumentar mais ainda o desmatamento da mata. Tudo sendo retirado? Tudo sendo retirado. Foi identificado alguma família? Olha, tem várias pessoas, várias pessoas aqui, mas dizem que estava só de passagem, dizem que estava só no barraco. Ninguém assume que cortou nem fez nada disso, não. Mas aí a multidão estava clamando ali fora, querendo retornar à mata, solicitando aqui residências. Polícia Ambiental, inclusive, está de parabéns pelo trabalho. Sábado eu precisei deles lá em casa, apareceu um tejo azul lá em casa, eles foram lá e resgataram. Vem pra cá.